Oi gente eu sou a Amanda e eu estou aqui hoje para mostrar minha volta à escola, estou voltando à escola, então vamos lá Mas antes de deixar o like, se inscreva no meu canal, ative o sininho e dar notificação de compra para o vídeo Então a gente vai começar, para começar temos esse caminho aqui que olha, muito legal, olha só, você gosta do hotel Muito coisa bonita aqui em Palma gente, olha só, que maria que eu quero muito mostrar para vocês Olha, essa margem aqui olha, olha gente que lindo, muito lindo, muito lindo, muito legal, olha isso tudo aqui é tão bonito Gente, essa natureza, olha só gente, como isso é foco, estou gravando aqui de fora, olha que coisa mais bonita Olha isso aqui gente, sei como tem algo mais bonito que essa natureza, olha gente que focura Panta e o mato aqui de Palma, tudo verdinho, olha só gente, tudo verdinho Isso aqui parece até coisa de filme gente, muito bonito, muito bonito mesmo Olha só gente, quanto mato, e tudo verdinho gente, olha só, várias pocinhas de água, a gente tem uns sapinhos aí Né, muito legal, olha só que lindo Esse daqui é um dos meus primeiros vídeos da natureza E se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre isso, já vai pedindo aqui, né, nos comentários Já vai falando aí que talvez eu possa, talvez eu faça mais vídeos como esse gente, olha só que lindo Muita coisa linda, e o céu azulzinho, olha só gente, a nuvem ali ó, tá com formato de bichinho gente Cê sabe que bichinho é esse? Não sei muito, mas tá com formato de bichinho, olha que lindo isso E a nuvem, que lindo, o sol tá azulzinho, olha que lindo essas flores gente, que bonito, a natureza é viva Por assim é tudo bem, calmo né? Ó gente ó, essa aqui é a rua daqui de casa ó, é a rua da minha casa Só que eu tô pegando o caminho do ônibus, pra ver bastante natureza com vocês E o ônibus, inclusive ó gente, tá cheio Olha só, é muito cheio A produção veio comigo né, produção A produção veio também pra me ajudar a postar esse vídeo ó Lindo, olha que lindo esse matinho verde gente, que lindo Mas agora eu vou ter que acabar com o vídeo por aqui Que é só um dos meus primeiros vídeos, uma like Então, tchau tchau gente Então não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho das notificações E se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal Se você não gostou, você pode retirar E é isso gente, tchau